Salve, salve, rapaziada, mano! Fui eleito o melhor jogador da Premier League, melhor do que esse R7, De Bruyne e companhia. Então, exige o respeito de quem tá me criticando. Olha, antes de ir pro vídeo, eu quero que você deixe já o seu joinha aí no vídeo, deixar muito like, se a gente tiver mais de 25 likes no meio da semana, eu solto pro OTP e domingo tem mais um episódio de modo carreira. Fechou? Modo carreira, jogador. Tamo bem, esse episódio aí vocês vai ver que o Gerardi colocou a gente de ponta esquerda, uma nova posição aí e, cara, deu... Felizmente, deu certo, cara. Teremos grandes jogos aí contra Brighton, Leicester, teremos jogos contra City e também contra... Bradford. Grandes jogos aí no time, então temos muitas coisas por aí. Olha, e aqui no canal a gente tem o time dos inscritos, cara, e a gente abriu novas inscrições pra quem quiser participar. Para você fazer parte desse time, é só você acessar o comentário que tá fixado aqui no vídeo, que vai ter o cadastro, é só você recopiar ele e responder com suas habilidades, nome dessas coisas, e responder novamente no comentário que irei criar seu jogador para você fazer parte desse grande time, hein? Não perde a oportunidade que é da hora, acompanha em live, é engraçado, é resenha e muito top. Então, pra não perder nada, se inscreva no canal, pra não perder a continuação da série que tá muito boa, melhor jogador do mês, é só o começo. Temos que fazer esse Aston Villa, mano, buscar uma vaguinha na Champions, ou Europa League, ou Conference League. Isso se eu não sair antes desse time, porque, cara, eu tô jogando demais já pra esse time aí, cara, na moral. Tô jogando demais. Então, sem enrolar mais, bora. Galera, vamos pra mais um EP aí da nossa série de modo que era jogador do Aston Villa. Último episódio, a gente não tivemos coisas boas, né, cara? A gente pegou banco de reservas, retomamos nossa titularidade, mas não teve gol. Estamos começando a jogar de ponta esquerda, podem ver que a gente tá jogando agora de ponta, continuando sem travante, eu não entendi isso. O Gerardi mudou todo mundo de posição. Mano, já temos um jogo contra o Brighton, a gente precisa vencer pra se afastar da parte de baixo da Premier League. Então, bora já pro primeiro jogo, sem muita enrolação. Pra cima, Diogo. A gente tem que fazer um golzinho no ECP, mano. Não é possível que a gente vá passar em branco. A fera, Diogo, entrando em campo. Vamos ver qual vai ser nossos objetivos. 7,5, evitar derrota. Taxa de passes no mínimo 75, tá ótimo. Bora pra cima. Opa, a Firula já tá com a gente. A gente colocou o negócio de Firula. Provavelmente tenha sido por isso que o Gerardi também mudou a gente, né? A gente colocou o... o atributo aqui de Firula. Mano, colocamos isso e o jogador vem pra cima, hein? Ele tá virando habilidoso. Olha pra ser... velocista. Não vou tocar a bola. Só agora que eu tô sem espaço. Chuta pro gol! Olha, quase demos uma assistência, hein? Eu digo que a gente não pode sair desse time. A gente é o melhor jogador, cara. Vamos! Caramba, o Brighton teve chance aí. Quase fez o gol. O objetivo é evitar a derrota. Pode ser empate que for, mano. Não podemos perder. Vem bola na área. Nossa, eu não quis cabecear. Quase o time levou o gol. Eu quis tentar dominar e deu errado. Vê isso que eu tenho aí. Bora! Contra-ataque é nosso. Contra-ataque é nosso. Bora puxar esse contra-ataque. Agora é com a gente. Na velocidade, parece que ninguém vai chegar. Vamos! Não toca essa bola, não. E bate pro gol! 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 Sai daqui, dica! Vem do campo de defesa, mandei um foguete. Abrimos o placar, 1x0. Caramba, mano, esse gol tinha que sair. E no meio do goleiro e do zagueiro. Mais um gol. Olha a comemoração do... É muito estilo. Terceiro gol na Premier League. Receba! 1x0. Fizemos o nosso golzinho. Mano, a gente não vai sair mais desse time titular nem a pau, Juvenal. Nem a pau. Vamos tentar fazer mais um, mano. Eu vou tentar buscar o hat trick nesse jogo. Coutinho, olha o passo do Coutinho. Olha o passo do Coutinho. A gente veio! Gol! Gol! O segundo no jogo! Ótimo passo do Coutinho na velocidade, a gente chegou. Entramos na área e marcamos o gol. Batida boa do jogador. Caramba, começamos o episódio da melhor maneira possível, minha rapaziada. Que paulada do Diogo. Segundo dele na partida. Critiquinho, Gerrard. Mas parece que a gente jogando de ponta tá dando muito certo, mano. Muito. Jogador tá embalado com velocidade. Dois gols, hein? Já dois gols numa partida. Assistência do Coutinho. Quem diria, mano? Gol meu com assistência do Coutinho. Olha, vai acabar o primeiro tempo aí e o Brighton tinha ótima defesa. Ótima chance. Mas o Martins defendeu. Fim de jogo, dois a zero. Dois gols nossos. Vamos ter que aturar, Gerrard. Eu quero ver você me tirar desse time intitular, Gerrard. Dois gols no Vila Park pra, mano. Cala a boca dos críticos, nota 10. Tudo dando certo. Começou o segundo tempo. Boa na gente. É o hat trick. Ah, na hora do chute, mano. Vamos buscar esse hat trick. Vamos buscar. Caraca, que golaço. E gol. Que golaço, mano. Um golaço. Que chute foi esse, Caio? Meu Deus do céu. Caraca. Nem meus gols vai ter um replay tão bonito igual. Nossa senhora. Caraca. Que golaço, mano. Gerrard vai até mexer no time. Mexer no time. Mexer no time. Tem que ter atenção aí, Aston Villa. Tomar um empate vai complicar a nossa vida. Olha só. A gente já vem tentando dar o troco na mesma hora. Ai, mano. Eu não vou tocar essa bola. Eu quero o hat trick. Não vou ficar de toquezinho, não. Vou tentar buscar o hat trick. Vem na gente. Chute colocado. Diogo. Olha onde o Sanchez foi buscar essa bola. Cabelinha meio do Coutinho. Dessa vez eu toquei a bola em assistência. Nossa. O que é isso, Meguinho? Que isso? Que parido, Aston Villa. 3x1. Assistência nossa. Eu fui solidário. Eu podia ter chutado, mano. Eu fui solidário. Pensei no nosso companheiro. Antes que fale de alguma coisa aí de overall. De dificuldade. Não altero. Que isso, Meguinho? Mais uma assistência minha dele. Minha pra ele. 3x1, Aston Villa. Pra garantir a vitória, mano. Pra não ter erro. 3x1, mano. E eu acho que minha posição é ponta mesmo, mano. Meu bagulho vai ser jogar na ponta mesmo. Duffy. Mesmo jogando fora de casa, o time fica mais tempo com a bola. Mas eles não conseguiram traduzir isso em chances reais de gol. O time tem que ser muito mais eficiente pra conseguir reverter essa derrota parcial. Albrighton, mano. Nossa, que defesa do Martínez. Tô sentindo que o time ainda vai levar um golzinho. Tem que ter atenção, time. Vem bola na área aí. Vem bola na área. Sobe defesa. Não sei o perigo. Que passe da gente pro Beira, hein. Que passe, Beira. Faz, mano. Pra dar mais uma assistência pra gente. Perdeu. Caramba. Era pra ser nossa segunda assistência no jogo. O Beira perdeu. Tô achando que a gente tá de centroavante agora. Bola na área. Procurou a gente. Saiu mal. Tentei. Último lance do jogo. Tentei mais um passe pro Beira. Ah, o Beira fominha. Deu um passe daquele pra ele. Ele não redimiu. Agir, no meu ataque. Era o meu hat-trick, hein, juiz. 3x1 por cima do Brighton. Atuação de gala. Com certeza é a nossa melhor partida. Ha, ha. Sai até com o sorriso no rosto do nosso jogador. Porque, meu, que jogo. Que partida. Pra retomar a confiança e começar o episódio do melhor jeito. Eu quero ver as estatísticas aí do jogo. Foram nota 10. Dois gols. Uma assistência. Quatro chutes certos. E uma taxa de 40% de conversão. Era pra ter sido duas assistências. Mas o Bailey não converteu. É, moleque. Agora a gente é titular absoluto, mano. Gerard não quer nem tirar a gente, mano. Sem zoeira. Olha só. Todos os atributos concluídos. Título ali. Melhor do jogo. Plaquinha é nossa. Graças a Deus deu tudo certo. Olha só. Quem tá entre os melhores jogadores da semana. Exatamente a gente. Do Aston Villa teve o McGinn. Eu e o Martínez, né, mano. Vamos ver se é a sequência que ajuda a gente, né. Pra tentar ficar entre os melhores do mês. Temos aqui jogo contra o Crystal Palace. 75 de over ainda no geral. Estamos melhorando aos poucos, galera. Bora pra cima. Na ponta de novo. Jogo fora de casa. No Ultimate, cara. Tô jogando no Ultimate, hein. Mano, eu quero tentar meter mais um golzinho aqui. Tentar engatar e ficar melhor ainda. Bora pro jogo. Vamos ver o objetivo. Torcida já está aplaudindo ali. A fera com moral. Fez dois gols no último jogo. 7,5 de nota. 50% de dribles no... Taxa de dribles e... Começando a finalização. Não, vamos aumentar... Aqui, ó. Vamos aumentar aqui. Pra cima. Leandro na ponta. Firula já está ativado. Pra cima. Já vou começar aqui no pra cima. Vamos ver. Vamos tentar já ir pra cima aqui, mano. Já que é pra ir pra cima, vamos. Vamos ver um salzinho. Olha, começamos bem. Que isso, Diogo. Quatro minutos de jogo. Já fizemos o nosso primeiro gol. Que isso, mano. A fase está ótima. Olha só o passo também de primeiro aqui, olha. O último episódio, a gente não jogou nada. Nesse já foram três gols. Já pra valer pelo outro episódio. A chuteira nova deu sorte. Um chute. Um gol. 1x0 o Aston Villa. Quinto gol na Premier League. Quinto gol na Premier League, cara. Desculpa, Gerardi. Desculpa. Eu te chamei de tudo quanto era nome. Por me colocar de ponta. Mas realmente você viu que era o certo. Ô, louco. Que recuperada ali. A gente está com a bola de novo na ponta. Desta vez aqui, sem muita opção. Olha, vê o passo pra gente. Assistência. Vamos. Mano, o nosso jogador, vixi, está muito apelão já, mano. Já está apelão demais o Diogo, cara. Que isso. Gol e assistência em 10 minutos de jogo. 10 não, uns 15. Aos 13, mano. 2x0 da Aston Villa. Será que finalmente o time encaixou? Será, mano? Engatando a segunda vitória seguida. Cara, eu coloquei uma trilha. Nossa, eu fiquei narrando aqui o jogo. Perdi. Mas recuperei. Vai acabar o primeiro tempo aí, gente. Vai se mantendo 2x0 no placar. Gol e assistência pra gente. Já tivemos outras chances. A atuação é impecável nossa. Boa partida do Aston Villa. Tudo bem que o adversário é fraco, mas o que vale é que a gente está dando conta do recado, né? Caramba, o segundo tempo começou e o Crystal Palace vindo pra cima. Chegaram bem na cara do gol. Tem um escanteio pra eles aí. Tem que marcar, gente. Tem que marcar. Nossa, que defesa do Martínez. Descanteio mais uma vez. Marcação tá cerrada aqui. Martínez. E a gente arrumou um contra-ataque. Se ele pegar a bola, é grande lance. O passe dele não viu bem, mano. O passe dele não viu bem. Era pra ter segurado. Cristal Palace no ataque. Lance muito perigoso. Ninguém do Aston Villa. Nossa, Martínez é um goleiro espetacular, cara. Salva a gente. O time vai mexendo. Vem Douglas Luiz aí pra tentar ajudar o meio campo na marcação. Bola na área. Nossa, eu tinha saído muito mal. Olha a saída de bola do Aston Villa. Caramba. Olha a saída de bola do Aston Villa. Mais uma vez Martínez, cara. Mais uma vez o Martínez. A gente também consegue sair jogando. Passa e saiu forte. Mas deu bom pra gente. Vai Douglas. Ah, é por isso que eu não gosto de dar passe, mano. Os caras perdem de gol aí. O Douglas teve sua chance. Fui solidário. Capricha no escanteio, Coutinho. Sobe o Diogo. Nossa, o zagueiro perdeu a bola ali, cara. O Martínez. Estava impedido. Sorte. Sorte demais. Vai acabar o jogo aí. Tem algum lance, eu acho. Deve ter mais algum lance. Coutinho foi embora, hein. Fica sem a bola. Olha. Doobrinhas. Diogo. Jogo. Gol. Teve mais lance e teve gol nosso. Passa e não dá defesa. Passa e não dá defesa. A gente esperto na área. Fez mais um gol no fim do jogo. Segundo. Segundo gol no jogo de hoje. O quarto gol no episódio. Dois jogos, quatro gols. Que média é essa do menino Diogo? Que média é essa? Dois gols nos últimos dois jogos e duas assistências. Que isso? Melhor do jogo novamente. Aplaudi. Daço o saindo de campo. O cara tem estrela. Califa. Martins agradece a gente. Douglas também. Valeu pela assistência, Douglas. Que atuação de gala. Mais uma vez. Caraca, mano. Acho que são três vitórias seguidas do Aston Villa. Ótima sequência do time. Ótima. O Douglas ali no vestiário. Todo mundo comemorando. Titulo absoluto com o Gerard. Valeu, Gerard. Valeu, mano. Valeu. Mais um jogo, né? Cara, vamos... Mano, vamos testar aqui. Agora, o que é pra valer, né? O nosso jogador Aston Villa está aqui em décimo. Já nos livramos um pouquinho mais da zona de rebaixamento. Estamos com 19 pontos. Estamos vindo de duas vitórias seguidas, eu acho. Agora vamos enfrentar, mano. O City que está em sexto com 24 pontos, mano. Se a gente vencer, a gente encosta no City. Se a gente vencer, a gente pode chegar a nona colocação. A gente vem de dois bons jogos. Só que agora é o teste pra valer contra o Manchester City. E depois desse jogo, a gente vai escolher a nossa nova patrocinadora. É oficial, né? Bom, vamos jogar de ponta esquerda mais uma vez. A posição que vem dando certo. Então, espero que dê certo mais uma vez, cara. E o City vem com o Imobile no ataque, hein, cara? Que time é esse do City? Bora pro jogo. Melhor defesa do campeonato contra o melhor ataque. Que jogo! Caraca, o Aston Villa tem a melhor defesa do campeonato. Mano, não sabia dessa não, hein. Essa pra mim é novidade. Jogo contra o City. Vila Parque, o nosso estádio tinha esquecido. Bora pra cima. Primeiro grande jogo do vídeo. Ansioso, quero ver como vai ser o nosso desempenho aí. Vamos ver nossos objetivos já de cara, galera. Vamos ver aí, rapaziadinha. Nota 7, uma taxa de posto de bola de 55. E obtém uma taxa de acertos de passes. Aqui. Colocar o nosso objetivo melhorado aqui. Bora! Pra cima do City. O primeiro tem que fazer um gol em grandes jogos assim. Já tem que ser hoje. Descanteu pro Aston Villa. Primeiro lance de ataque do time. Já tô aqui na área. Vou pedir essa cobrança aqui em mim. Jogaram em mim! Muita gente na marcação. Olha, eu saí da área. Vim buscar a bola. Clareou espaço! O Ederson fez uma grande defesa. Primeira chance nossa. A gente já mostrou pro que veio, mano. Já tamo em cima. Escanteu. Pedir mais uma vez. Muita gente. Cai ali na área. Preocupante. Bola mais uma vez com a gente, mano. Tem que sair da área pra ter atitude. Vim embora. Batida! Mais uma vez, Ederson. Caraca, o Ederson, mano. Não deixa eu fazer nem um gol, mano. Impressionante o quanto esse goleiro da garra. Bola na área mais uma vez. Vamos pedir esse que eu tenho aqui. Essa vez não veio na gente. Voltou mais uma vez. O Aston Villa tá dando pressão, mano. Vamos pra área. Olha o Coutinho. Ah, eu tinha apertado o X antes de tocar a bola. Que passe pra gente, hein? Que passe, mano. O time só tá procurando o nosso jogador. Bom lance. Tem o Coutinho ali. Bom passe pro Maguini. Ele errou feio o chute. Nossa, falha nossa na defesa. Olha onde eu vim roubar essa bola, mano. Eu tive que acompanhar o jogador dos caras, mano. Até o ataque. E já tem que voltar aqui pra armar o jogo de novo, cara. Nosso jogador tá indo muito bem na ponta. Eita, sério. Não tô na área. É difícil acompanhar na área. Pediu cruzamento. Pregamos canteio. Caramba, mano. Salvei, ó. Pra quem disse que eu não ajudo aí, ó. Ajudei na defesa. Vem bola na área. Estela e subiu o Diogo. A zaga chegou primeiro. Claro. Mais uma vez. De canhota pra fora, mano. O gol não vai sair hoje, mano. A gente tá pressionando o City, mas o gol não tá vindo. Olha o City com o De Bruyne. Que passa. Caraca, o City fez um gol aí, mano. Falha da defesa, mano. Cara, que falha da defesa, mano. Ah, mano. Gol juvenil. Gol juvenil que o time tomou. O City faz 1x0, mano. Resultado injusto, mano. A gente tentou de tudo pra fazer o gol. Mas o Ederson não deu chance pra gente, cara. Vou ter pesadilas com o Ederson. Vamos ver aqui se a gente cumpriu algum objetivo já até o momento. Acho que só o da nota. Seguindo o tempo, a gente vai ter que buscar o empate. Ah, o City de novo defesa. Pelo amor de Deus, cara. Olha o gol que a defesa tomou, mano. Meu Deus do céu, cara. Não, meu Deus do céu. É a taberninha do imóvel ali com o De Bruyne toda lá, mano. Esse cara aí, o número 4 ali que não acompanhou, tá de brincadeira. Ah, tá de brincadeira. Ah, mano. Dá até desânimo pra jogar agora, mano. Depois desse gol dá até desânimo. Nossa. Olha o City. Ah, mano. Hat-trick do De Bruyne. Hat-trick do De Bruyne. Hat-trick do De Bruyne. A defesa tá uma mãe. Hat-trick do De Bruyne. Acho que a gente mudou... Ah, a gente tá jogando de atacante agora. Mudamos de posição. Ah, mano. Que sacanagem isso aí, mano. Que sacanagem. Ai, mano. Douglas podia ter tocado pra gente agora. Foi fominha esse filho da mãe. Foi fominha esse canteio aí. Bader na cobrança. Diogo, mano. No canteio. Opa, quase. O time vai perder, mano. Mais uma vez. Deu de honra a gente vai fazer. Perdemos nossa nota aí ainda. Acabou. 3x0 do City. Vi de perto o Hat-trick do De Bruyne. Vi de perto, né? Que sacanagem. Vamos pro último jogo do vídeo, galera. Contra o Leicester, né? A temporada já deu uma boa adiantada. Acho que a gente já tá em dezembro, cara. Mas ainda tem bastante jogos aqui pra serem feitos, mano. Próximo EP então teremos jogo contra Liverpool. Vou pular... Não sei se eu vou colocar contra o Norris. Mas vou acabar esse mês de dezembro. Então próximo mês teremos bastantes jogos e iniciar a janela. Será que a gente já não recebeu alguma proposta já na nossa primeira temporada? Bom, vamos pro último jogo do vídeo. Jogar de ponta ali de novo. Time que vem jogando sempre, mano. Tem tara, né, mano. Ganhar do Leicester agora porque o City avala... Ah, mano. O City acabou com a gente. Bora lá, mano. Tem que tentar, mano. Fazer mais dois golzinhos no jogo de hoje pra fazer seis gols. Vou tentar brigar pela artilharia da Premier League, cara. Eu vou tentar. Olha, lindo o lance nosso. A gente vem tentando trazer a bola. A gente foi, Fominha. Fomos. Mas se fizer é golaço. E o meu jogador tem que melhorar a finalização porque, mano... O goleiro dos caras tá agarrando todos. Escanteio. Escanteio. Ah! Olha o Bailey. McGinnis. Olha, eu toco a bola pros caras e devolvem muito super rápido, mano. McGinnis. Pressão do Aston Villa, cara. Pressão do Aston Villa. Vamos ver se ele cobre se escanteu certo. Coutinho. Muito mal. Olha a gente vindo ajudar na defesa, cara. Não tem outro jogador no time que faça uma coisa dessa. Vim ajudar na defesa. Não tem, cara. E a gente agora tem um contra-ataque. O problema é que o Coutinho não enxergou a gente, mano. Vai sozinho, é? Leão Bailey. Joga Bailey. Eu to na área. Bailey! Boa, Martínez, cara. A defesa tá toda desatenta. Escanteio aí pro Leicester. A defesa tá pedindo pra levar gol. Bola na área. Tirou dali a defesa. Vou sair nesse primeiro bote. Não deu certo. Vixi! Sorte que a gente contou com o desvio. Estimulância do primeiro tempo com a gente. Vou tentar ir pra cima, só que não tem ninguém na área. Meu jogador não é especialista em drible, não. Bate pro gol. Gol, Lachon! Que pintura no fim do primeiro tempo. E o Keroson vai abraçar o... O... Gerrard, mano. Que isso? Fiz um lindo lance ali, ó. Tive méritos. Levei. Eu que apertei pra ele chutar, mano. Que batida colocada perfeita. Ângulo, meu amigo. É isso que eu tava pedindo pro time chutar. Olha essa pancada colocada. Nossa, que golaço. Golaço. Que golaço. Aston Villa faz 1x0 com o Jasper Kelsson. No fim do primeiro tempo, nosso jogador desbloqueia uma melhoria. Vai saindo. O Aston Villa acaba a vitória no fim do primeiro tempo. Que vitória em cima do Leicester. Vamos ver os objetivos. Vamos ver os objetivos. Vamos ver, vamos ver, ó. Nota ok. A gente só precisa melhorar ali uma taxa de poste de bola do time. Olha o gol. Olha o Leicester. Bola na área batida. Que golaço. Que golaço. Foi o Barnes, eu acho, mano. Aula na troca de passos. Idêntico, praticamente. Idêntico ao gol que a gente fez. No mesmo canto do campo. Do mesmo jeito. Leicester tem empato já no segundo tempo. Vamos ter que correr atrás desse placar de novo. Vou tentar ir na individualidade aqui. Dar uma de ponta raiz. E sozinho. Bora. Pra cima. Vamos, Diogo. Vamos pra cima, moleque. Vai, pedala. Tiesse pro meio, ó. As defesas deles abriram, mano. Meu jogador tá com azar, mano. O gol não sai mais. Contra o Manchester City foi a mesma coisa. Esquentei o cara. Capricha, Coutinho. Acerta uma, moleque. Sobe Diogo. Não deu certo. Ai. Caraca, mano. Ninguém da defesa veio parar o cara. Tive que vir aqui fazer a falta. Tomei amarelo. Perdi nota. Cara, a defesa tá muito ruim, mano. E se o time levar a gol, a culpa vai ser minha. Quer ver? Madison, daí. Jogar de saiada. Alguém dá o bote, pelo amor de Deus. Ufa. Ufa. Ufa, ufa, ufa. Vai, Coutinho. Até que filme a tabela com o Coutinho. Vai, Diogo. Chuta bem. GOOOOOOOL. Será que a assistência foi minha? Foi não. Foi do zagueirão. Ufa. Ufa. Participei do lance, cara. Eu participei do lance. O zagueirão fez nosso trabalho e deu assistência. O Aston Villa faz mais um. Sai na frente de novo. Tem que tomar atenção agora a defesa pra não levar o gol de empate novamente. Ó, clareamos o lance aqui. Vai, Coutinho. GOOOOOOOL. 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 Coutinho. Lindo lance nosso. Lindo lance. Conseguiu o passe. O Coutinho não perdeu. Trio Brasileiro em ação O trio Brasileiro entrou em ação O Doguinhas jogou pro tabeleto com o Doguinhas Dribleto dentro da área E o Coutinho não perdoou Fez a sua magia E coloca o Ação Vila na frente novamente Segunda assistência do nosso jogador No jogo Jogando de atacante a gente deu assistência Vai embora Dignê Vai embora Dignê, mexeu aí Acho que é o Ponzá Duas assistências no jogo Sou o novo gancho do futebol brasileiro Podem me chamar de ganso Sou o novo garçom do time aqui Sou o novo garçom do time do Ação Vila Mano, eu sou o novo garçom Vai, acaba, Juiz 4 minutos de acréscimo, o que é isso? Fim de jogo 3x2 no Ação Vila Conseguimos essa vitória Espetacular, rapaziada Vamos ver se a gente cumpriu todos os objetivos Vamos ver Tô curioso pra saber, tô curioso Caraca, a gente só não cumpriu nota da partida, mano Imposto de bola Tamo perdendo a nossa titularidade, hein, mano Rapaz, o Coutinho ali dançando Vestiaro feliz Cara, foi difícil, viu, mano Essa vitória foi suada Olha só, gol dramático de Coutinho Garante a vitória do Ação Vila no final Quero ver se os jornais não falaram mais nada da gente, né? Ah, não, mano Diogo garante o prêmio de melhor jogador do mês de novembro Ah, mano Ganhamos o prêmio de melhor jogador do mês da Premier League, rapaziada Que moral a gente tá, hein Vou encerrar o vídeo da melhor forma, gente Meus amigos Ganhamos o prêmio de melhor jogador da Premier League Só faltou a fotozinha com o troféu, mano Só faltou isso Meu, que, cara Que episódio sensacional pro nosso jogador, cara Que episódio sensacional Vou ter que treinar, senão vou perder a titularidade ali Cara, vamos ver nossos números até aqui no momento 16 jogos disputados, 7 gols e 6 assistências, mano Números ótimos, mano A fase nossa é ótima Não tem o que ser contestado Titular absoluto ali do Leeds Cara, só faltou a fotozinha ali pra gente coroar e ser Ah, mano, melhor jogador do prêmio Tá aí, moleque Garantimos o prêmio de melhor jogador do mês da Premier League Feito que só para poucos Então vou encerrar o vídeo dessa maneira, rapaziada Se inscreva, deixa seu like e comenta aí, mano Esse feito não é pra todo mundo, cara Só o Diogo consegue Curta, se inscreva, deixe seu comentário e seu like E até o próximo episódio